E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para quem está estudando para a prova de Engenharia de Requisitos. A gente tem uma prova agora na sexta-feira, estou gravando esse vídeo aqui numa terça-feira, então estamos aí já na semana de prova. Eu tenho dado bastante dicas de prova nos meus cursos presenciais, mas estava faltando aqui no canal um vídeo falando um pouco de dicas de prova para quem vai tirar a certificação CPRE, Certificação de Engenharia de Requisitos. Em alguns lugares aí o pessoal chama de CPRE, CPRE, CPRE e assim vai. Mas é a Certificação de Engenharia de Requisitos lá do iWeb, tá? I-R-E-B, tá ok? Gente, primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é uma coisa bem simples, na verdade a gente só precisa lembrar da nossa época lá de vestibular, para quem fez vestibular, aquelas provinhas que a gente fazia lá simulados e tal. Procure não estar com sede, com fome, com vontade de ir ao banheiro, então fique bem para fazer a prova, se alimente bem, alguma coisa leve, mas também não fica sem comer, né? Essas coisas básicas para você conseguir focar na prova, para você conseguir ir o melhor possível na prova, tá bom? Então essa dica aí é bem básica, qualquer prova que você for fazer, você tem que seguir essas dicas. Para a prova de Engenharia de Requisitos especificamente, eu queria falar para vocês, primeiro de tudo, sobre os modelos, né? Sobre as questões que envolvem modelos, que você tem que ler modelos. Eu tenho sugerido para as pessoas que fazem treinamento comigo tentar fazer essas questões aqui primeiro, tá? Então, por que fazer essas questões aqui primeiro? Porque são questões que exigem maior raciocínio, que você vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir chegar a uma conclusão, talvez você gaste ali um pouquinho mais de tempo, de energia para conseguir responder essas questões. Então se você fizer primeiro, você pega na hora que você está mais descansado, você consegue ir melhor, controla o tempo direitinho, cuidado para não perder muito tempo com essas questões, normalmente essas questões são as que valem mais pontos, ok? Essa daqui então é a dica número 1. Dica número 2, cuidado com as suas anotações na prova, tá? A prova do IREB, né? Eu acompanho mais um instituto específico aqui de São Paulo, né? Então, a maioria das pessoas que eu acompanho para fazer a prova fazem com esse instituto. Tem algumas coisas que podem variar um pouquinho de um instituto para o outro, mas, assim, coisas bem simples. Quando você escreve na prova, na verdade, a prova é papel e caneta, né? Não é eletrônica. E uma outra coisa é que a prova é corrigida no próprio caderno de prova, não tem um gabarito para você passar as questões. Então, cuidado com as anotações que você faz para ficar bem claro aquilo que você está respondendo e também para você mesmo não se enganar. Aquela questão de você, ah, eu vou fazer aqui, vou fazer umas anotações para eu voltar nessa questão. Só que depois você volta na questão e, às vezes, você mesmo se confunde. Então, cuidado com as suas anotações. Tenta pensar já, de antemão, algum padrãozinho, né? Ah, sei lá, eu vou usar uma interrogação naquelas que eu preciso voltar. Eu vou riscar aquelas que eu já sei que não são. Então, tenta fazer alguma coisa para você não chegar lá na hora e ficar inventando um padrãozinho seu, acabar não usando bem o padrão e se confundir nas suas próprias anotações. Cuidado com isso. Essa é a dica número 2, tá bom? A dica número 3 é muito cuidado com a quantidade de respostas, tá? A prova de certificação da CPRE, ela pode ter múltipla escolha com uma opção certa, com duas opções certas, pode ser verdadeiro ou falso. Então, observe bem, sempre está escrito qual é a quantidade de respostas, não vai perder ponto de bobeira por não olhar quantas respostas certas aquela questão exige, tá bom? Dica número 4, cuidado com questões negativas, né? Aquelas questões que te perguntam qual opção está incorreta, qual opção não se aplica a tal coisa. Então, cuidado, porque essas questões costumam enganar a gente. A gente acaba olhando depois para as alternativas, a primeira vez você viu, você leu, negativa, beleza. Você anota alguma coisa, vai para outras questões. Na hora que você volta, às vezes, você olha só as opções. E aí, quando você olhar só as opções, você pode se confundir se era uma positiva ou negativa, tá? Se você tem que achar a questão certa ou a errada. Então, muito cuidado com as questões negativas, aquelas questões que procuram a resposta errada, tá bom? Essas daqui costumam confundir as pessoas, você acaba perdendo pontos importantes nessa daqui também. Você poderia criar uma anotação sua qualquer para lembrar você que essa questão, as alternativas, são o contrário, né? Você poderia fazer, sei lá, uma setinha assim para você lembrar que é o contrário. Na hora que você voltar, né? Duas setinhas ali, invertendo, sei lá. Faça alguma anotação sua, mas lembre que aquelas lá são as questões... Está procurando a questão errada, está procurando a questão que não atende a um determinado critério, ok? Dica número 5. Lembre de olhar qual é a unidade que você está respondendo. Lá no caderno de questões, você tem quais são as unidades daquelas questões que você está respondendo. Se você tiver dúvida, às vezes essa informação da unidade pode te ajudar. Lembre das coisas mais importantes daquela unidade, talvez na prova te ajude. Ó, estou com dúvida, não sei de qual unidade ele está perguntando. Está perguntando da unidade 3. Deixa eu lembrar o que tinha lá na ilicitação de requisitos, modelo cano, essas coisas todas. E aí, talvez você consiga achar uma resposta se você estiver muito na dúvida, ok? Essas dicas aqui podem te ajudar um pouquinho na prova. Agora, o mais importante de tudo é uma prova trabalhosa, é uma prova complicadinha. Então, estude bastante, esteja preparado. Dica número 6. Faça o simulado oficial que está lá no site ireb.org. Você acha lá um simulado oficial com questões muito semelhantes às questões de prova, tá? Muito semelhantes às questões de prova. Então, faça esse simulado. Não deixe de fazer o simulado, porque aqui você pode perceber como que é o formato da prova. Você pode perceber alguma dúvida que você ainda tem. Faça esse simulado aqui. Não perca a oportunidade de fazer o simulado, ok? Se você ainda quer se preparar, se você não vai fazer a prova agora nesta sexta-feira, mas quer se preparar para o futuro, dá uma olhada lá no site robertosabino.com.br barra CPRFL. A gente tem algumas coisas lá que podem te ajudar. Tem alguns vídeos abertos que podem te ajudar. E a gente tem alguns vídeos fechados também que são o nosso treinamento on-demand. Se você quiser contratar o treinamento on-demand, não está ainda no site direitinho lá, mas a gente já está comercializando esses vídeos gravados onde você pode percorrer toda a matéria. Não dá para agora, para essa prova agora da sexta-feira, não dá. Mas se você quer se preparar para as próximas datas de prova, vai ser uma boa ajuda aí para você, ok? Entre em contato com a gente lá pelo Fale Conosco do site, ou tem a página lá no CPRFL, o formulário para você entrar em contato. A gente vai entrar em contato com você e você vai conseguir os vídeos e também os exercícios. Tem bastante exercícios para você fazer, se você for se preparar para as próximas datas do nosso curso on-demand, ok? Pessoal, boa sorte para quem vai fazer a prova. Observa um pouquinho essas dicas aqui. Vai tranquilo, não adianta ficar desesperado, a prova é trabalhosa mesmo. Mas se você se preparou, você tem condições. Quanto mais calmo você estiver na hora da prova, melhor você vai conseguir aproveitar tudo aquilo que você estudou, ok? Essa questão de calma é muito importante. A gente poderia até colocar aqui como uma dica sete. Mantenha a calma, tá? Se você puder, um pouquinho antes da prova, ao invés de ficar desesperado em tentar ler as últimas vezes lá, respira fundo, dá uma relaxada. É muito melhor do que você ficar tentando estudar de última hora. Tá bom, pessoal? Boa sorte para quem vai fazer a prova. Se você não vai fazer a prova agora, entra em contato com a gente, a gente pode te ajudar. Abraço!